Uma brisa quente, areia fofa e todos admirando uma garota em um lindo maiô. Quem é ela? Sou eu. Olá, meu nome é Joy e eu tenho 19 anos. Eu moro em uma cidade no litoral, então a praia é uma grande parte da minha vida. Costumo me divertir muito com meus amigos aqui. E, é claro, participo de concursos de beleza de praia. Eu sempre ganho porque eu sou perfeita. No ano passado, fiz um curso especial e me tornei salva-vidas. Sabe, quando criança eu realmente adorava assistir a um filme sobre supermulheres corajosas que ajudavam todo mundo que entrava em apuros na água. Minha atriz favorita, Lily Balli, interpretava uma dessas mulheres. Ela fazia várias manobras sozinha e sempre estava tão linda que eu sonhava ser como ela. Enquanto as outras concorrentes se preparavam para o próximo concurso de Miss Piquine, eu estava deitada na areia me bronzeando e apreciando os olhares de admiração. Ninguém poderia se comparar a mim. De repente, Valerie, minha melhor amiga, se inclinou sobre mim e alegremente me entregou algum tipo de panfleto. É bom que você esteja deitada, Joy. Ou você definitivamente cairia de costas depois de ouvir isso. Olha só, este ano, a vencedora do concurso vai ganhar um jet ski. Valerie e eu nos abraçamos porque nós duas sabíamos que o primeiro lugar seria o meu. Valerie sempre me apoiou em concursos de beleza e eu torcia por ela nas competições de surf. Era um dia ensolarado comum. Coloquei o maiô de salva-vidas e assumi meu posto. De repente, eu vi uma garota se debatendo na água. Me ajuda, por favor! Eu imediatamente peguei uma boia, pulei na água e ajudei a pobre garota a chegar à costa. Felizmente, ela não estava muito longe e também não estava ferida. Você está bem? Eu não sei nadar. Fiquei tão assustada quando comecei a sentir uma câimbra na perna. Obrigada! Seu nome era Abby. Ela me contou que veio à praia em nossa cidade para se preparar para um concurso de beleza. Eu queria muito desejar boa sorte a outra competidora que não tivesse a menor chance contra mim. Mas depois de examinar a Abby cuidadosamente, percebi que desta vez eu precisaria de sorte para vencer. Afinal, o corpo da Abby era tão perfeito quanto o meu. Compartilhei minhas preocupações com a Valerie, que sorriu maliciosamente e me contou seu plano. Ela queria que eu vencesse a Abby no concurso de talentos porque isso me daria a maioria dos pontos. Vou te dar aulas de surf e você vai vencer todo mundo. Eu me imaginei conquistando as ondas em um lindo maiô, todos me aplaudindo e a Abby ficando verde de inveja. Eu agradeci minha amiga pela ótima ideia. A Abby não sabe com quem se meteu. No dia seguinte, em vez de me ensinar a surfar, a Valerie começou a falar sobre as regras básicas do surf e os tipos de ondas. Mas por que eu precisava saber tudo isso? Eu só precisava conquistar o júri com uma apresentação de 5 minutos. Além disso, faltavam apenas 2 dias para o concurso. Exigi que a Valerie imediatamente me ensinasse a ficar em pé na prancha. Infelizmente, descobri que eu estava certa. O júri e o público ficaram maravilhados com a nova participante. Mas eu também tinha uma carta na manga. Estava confiante de que ficaria em primeiro lugar após o concurso de talentos. Mas então, a Valerie decidiu estragar tudo. Ela veio até mim com uma expressão preocupada e me pediu para não entrar no mar. Não faça isso, Joy. As ondas hoje estão grandes demais para um iniciante. Nada ficará entre mim e a vitória. Cheia de confiança. Peguei a prancha e entrei na água. As ondas realmente estavam um pouco maiores do que no dia em que praticamos. Mas é daí. Eu estava ótima. E isso era o mais importante. De repente, uma onda enorme me pegou. E me carregou para a costa com uma velocidade sem precedentes. Fiquei com medo. E tudo o que eu queria era sair dali. Foi assim que eu acabei entrando no meio do caminho de um cara. Bem, como eu poderia saber que não se deve fazer isso enquanto alguém está surfando? Ele gritou para eu sair da frente. Mas já era tarde demais e ele bateu em mim a toda velocidade. A prancha me atingiu com força na perna. Eu perdi o equilíbrio e caí na água. A última coisa de que me lembro é do rosto do cara mergulhando atrás de mim. Abri os olhos e vi um quarto de hospital e os rostos preocupados de Valerie e daquele cara da praia. Seu nome era Dean. Claro, a culpa é sua por subir na prancha sem aprender as regras primeiro. Mas ainda lamento que isso tenha acontecido. Eu acenei com indiferença ao pedido de desculpas. Tudo bem, essas coisas acontecem. O mais importante é que tudo acabou bem. Vamos voltar ao concurso. Dean e Valerie se entreolharam tensamente por algum motivo. Tentei sair da cama e percebi que minha perna estava engessada. Estava quebrada! Um médico entrou no quarto e explicou que meu caso não era tão grave. E que eu teria de passar apenas um mês com o gesso. Foi quando eu explodi. Só um mês? Meu corpo perfeito está arruinado. E tudo por culpa de vocês dois. Eu me virei para Valerie e gritei com ela. Afinal, foi ela quem me convenceu a aprender a surfar. Agora, eu percebi que ela sempre teve ciúmes de mim. E estava apenas esperando por uma oportunidade de acabar comigo. E esse Dean? De onde esse cara saiu? Eu te odeio! Você estragou tudo! Dean e Valerie olharam para mim com ressentimento. E saíram do quarto. Eu não dei a mínima final. Eu não queria mais vê-los mesmo. Logo, minha mãe chegou e me levou para casa. Ela não disse nada. Mas pude ver em seu rosto o quanto eu a deixei chateada. Em casa, decidi parar de pensar nisso e comecei a navegar pelo Instagram. Mas fiquei ainda mais chateada. Quando me deparei com as postagens da Abby, ela havia ganho jet ski. E agora estava posando com ele na praia. Enquanto eu estava sentada sozinha no meu quarto. Que injustiça! A única coisa que poderia me animar era uma maratona de compras. Então, assim que me deram uma muleta, fui ao shopping. Mas, em vez de admiração, só vi pena nos olhos das pessoas. Coitadinha! Tão linda, mas com uma muleta. Entrei na minha loja favorita e comecei a caminhar entre as araras. Exceto que eu não tinha me acostumado a ser desajeitada ainda. A muleta prendeu na bainha do vestido do manequim. Ele balançou e eu caí no chão com o manequim em cima de mim. Um segurança imediatamente veio correndo ao ouvir meus gritos. Mas, em vez de se solidarizar comigo e me ajudar a levantar, ele ficou chateado porque eu tinha estragado o vestido e me expulsou da loja. Voltei para casa em lágrimas e contei tudo à minha mãe. Mas ela também gritou comigo, em vez de me oferecer conforto. No que você estava pensando? Olhe para esse hematoma em seu braço agora. Nesse ritmo, você vai arruinar seu corpo perfeito. Você tem que ter mais cuidado. Isso me fez chorar ainda mais. As palavras de minha mãe realmente me assustaram e me fizeram pensar. Decidi não sair do meu quarto até o final do mês para que nada pior acontecesse comigo. Claro, eu sentia muita falta de ir à praia e sair com meus amigos. Fiquei muito feliz quando finalmente tiraram meu gesso. O médico disse que o osso estava completamente curado e eu poderia voltar a viver minha vida normalmente. Eu estava saindo do consultório médico quando encontrei um homem bebendo café bem no meio do corredor da clínica. Nada de terrível aconteceu. Ele nem mesmo derramou sua bebida. Mas o café quente poderia ter derramado na minha cara e a queimado. Estremeci só de pensar nisso e fui até a saída com passos cuidadosos. Na calçada, vi um menino brincando com uma bola. Quando ele me viu, sorriu e jogou a bola para eu pegar. Não se atreva a fazer isso! E se a sua bola deixasse um hematoma em mim? De repente, percebi que o mundo estava cheio de perigos. Em cada esquina, havia um acidente pronto para arruinar minha linda aparência. Não me senti segura até chegar ao meu quarto. Durante o mês que passei lá, nada de ruim me aconteceu. Decidi firmemente que não voltaria a sair do meu quarto para não colocar minha beleza em risco. Eu estava tirando fotos para uma nova postagem quando mamãe entrou no meu quarto, seguida pela Valerie. Joy, querida, eu sei que você e Valerie estão brigadas, mas estou muito preocupada com você porque você não sai desse quarto e fica o dia todo no celular. Talvez ela a convença a sair. Depois dessas palavras, mamãe suspirou e nos deixou sozinhas. Não entendo por que mamãe está infeliz. Ela me pediu para ter mais cuidado. Acho que você está sendo um pouco cuidadosa demais, Joy. Foi difícil fazer as pazes, mas começamos a conversar. E a Valerie me contou sobre todas as muitas coisas interessantes que eu perdi quando estava enfurnada no meu quarto. É uma pena que você não viu a Abby andando desajeitadamente em seu jet ski. Ela vive caindo na água. Ela não sabe nadar, então ela sempre usa um colete gigante e ridículo. Qual é, Joy? A personagem da Lily Balli naquele filme teria desistido assim tão facilmente? Nos divertimos tanto que me lembrei de quantas coisas boas e divertidas havia no mundo lá fora. Eu tinha esquecido completamente quão corajosa e ativa eu costumava ser. Você está certa. Não posso ficar na minha zona de conforto a vida toda. No dia seguinte, fui à praia e percebi o quanto eu sentia falta do sol forte e da areia fofa. Coloquei um maiô e decidi dar um mergulho. No entanto, assim que entrei na água, imediatamente gritei de dor. Corri para a costa e vi que minha perna estava terrivelmente vermelha. Eu encostei em uma água viva. Essa era a prova. Era só eu sair do quarto que algo ruim acontecia. Eu até sabia a quem agradecer por isso. Estou tão feliz que você finalmente voltou. Oh, o que aconteceu com a sua perna? Uma água viva me queimou. Eu não devia ter te dado ouvidos. Você só está com inveja de mim. Eu sou mais bonita do que você. E você quer que algo ruim aconteça comigo. Não dei a Valerie a chance de se defender. Eu não precisava de uma amiga assim. Eu me virei e saí correndo. Mas de repente, esbarrei na prancha de surf de alguém. Era o Dean. Ele sorriu quando me viu. Mas não fiquei nada feliz por termos nos encontrado novamente. Da última vez, quebrei minha perna ao bater em sua prancha idiota. Então agora, com raiva, eu a empurrei para longe de mim. Quem sabe o que mais poderia acontecer? A prancha dele bateu nas outras que haviam ali. E elas foram caindo. Uma a uma, como dominó. Até chegarem ao stand com os coletes e salva-vidas. Ouvi uma baforada silenciosa, como se um balão tivesse começado a esvaziar e sair correndo. Eu não queria ser forçada a limpar toda aquela bagunça. Sentei-me em uma espreguiçadeira ao lado de uma senhora e cruzei os braços com raiva. Eu não me levantaria mais daquela cadeira. Ou melhor ainda, eu ia voltar para o meu quarto e não sair mais. Posso perguntar o que está incomodando uma beleza dessas? Contei a ela sobre todos os meus problemas. Ela sorriu alegremente e me entregou uma bolsa de gelo para colocar na queimadura. Alguns arranhões e hematomas te assustam tanto ao ponto de decidir viver uma vida chata e monótona. Mas, desse jeito, eu sempre serei bonita. A senhora suspirou de decepção e se virou para me olhar nos olhos. Por alguma razão, seu rosto me pareceu familiar. Enquanto todas as outras garotas usavam dublês, eu mesma gravei todas as minhas cenas. Sim, tive hematomas e arranhões. Até mesmo uma cicatriz. Mas isso me deixou feia. Ou tornou minha carreira menos bem-sucedida. Foi quando eu percebi quem estava sentada na minha frente. Era a Lily Balli, minha ídola de infância. Eu sempre sonhei em ser igual a ela. Eu queria fazer uma tonelada de perguntas e também pedir um autógrafo. Mas, de repente, ouvimos um barulho na água. Era a Abby, que perdeu o controle de seu jet ski e caiu na água de novo. Ela estava agitando os braços em pânico, porque estava usando o colete salva-vidas que havia sido danificado por minha causa. Abby estava em perigo. Mas o que eu poderia fazer? Afinal, eu podia me machucar ao tentar salvá-la. Lily Balli, como se percebesse minhas preocupações, me deu um tapinha no ombro. Claro, alguém vai ajudar sua amiga a voltar para a costa. Mas você ou vencerá seu medo ou sempre se esconderá da vida em um quarto seguro. A escolha é sua. Foi quando eu corri para a água o mais rápido que pude. Alcancei a Abby em questões de segundos, ajudei a subir no jet ski e voltamos para a costa juntas. Diversas pessoas estavam me aplaudindo ao chegar ali. Pedi desculpas a Valerie e ao Jean. A Abby prometeu que aprenderia a nadar para não ter mais problemas como aquele. Ainda assim, eu não entendo. O que mudou sua mente? Esqueci completamente de contar. Eu encontrei a... Apontei para a espreguiçadeira onde poucos minutos atrás eu havia conhecido uma grande estrela de cinema, mas ela estava vazia. Lily Balli provavelmente saiu para resgatar pessoas em apuros. Com medo de perder minha aparência perfeita, quase perdi a mim mesma e a todos os meus amigos. Infelizmente, percebi que estava errado há tempo e não deixei meus medos me prenderem na minha zona de conforto. Me conte, como você lida com os seus medos?